Ah tá, a gente é brigado com essa galerinha aqui né, que eu lembro Está aberto a putaria, está aberto a sacanagem Cumpra-se hoje, cumpra-se amanhã, cumpra-se todos os dias E viva a sexta-feira, pa! Ai, senhor Nelly Ok consagrou a sexta-feira com 5 reais de ouro Cestou o meu povo Fiquei pra descansar pra ser o demônio Muito obrigado Nelly pelos 5 reais Agora estamos salvos Você é Heshalak E ainda você fala meu nome Eu fui o Orpheus captivo com meus próprios olhos Falou com Jestil Kithrak Vos Você lheu para nós Nos enslaiu A vitória de Vos lheu Eu sou um homem e você, Heshalak, vai ouvir Talvez Nós somos Githyanki A vitória de Vos lheu A vitória de Vos lheu Commander of Dragons Meu único Meu escolhido A final chance Nel before me Make your promise La'zelle 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 A vitória de Vos lheu Lheu Eu vou Cacar A vitória de Vos lheu E Cacar A vitória de Vos lheu Ai meu, esse é muito bom Tá, peraí que tem que ir falar comigo, cadê? O cara anda num momento mó tenso ainda Falou, bom descanso Conectar-se com um parasita de leis e explorar as profundezas e as emoções dela, não precisa disso, mano É... Sua própria regente está te aterrorizando, você tem bons motivos para odiá-la Eu sei o que eu odeio Ele se destilha e destilha em roca morta 永遠o se atingindo no sangue Mas eu nunca conheço isso Eu sento sem calor, sem frio Eu abro nem fangas, nem talons Há apenas... Absença Não importa Eu sou o filho de Vlácte Não há mais Eu nasci em Gith Meu savior E assim, desde a antiga batalha Crizes criaram outra Mãe Tchma Tchma Salla Orpheus Mastilna Forjaninieri Orpheus É a vontade das quaisquer A Cometa Seja minha camino Ação Nós encontramos a caressa de Voss e retiramos a chave para liberar o princípio, Orpheus Taufkinazen. Tremendo. Estou pronto, se você estiver. Um pouco suave, mas para o que está próximo. Obrigado, soldado. Não posso esperar para estar em casa. Qualquer coisa que vem depois disso é extra. Você melhor não ser curto. Eu acho horrível isso não. Perninha fina, mão de gorila. Ei, o que tem a dizer sobre o cara que me atacou? Não causem problemas. Te matando... Me faria... Não feliz. Você não vai fazer conversar com essa tenda na minha cara? Obrigado. Mas esse cara está me ajudando. Meus skellis vão levar sempre para limpar esse lugar. Oh, querida. Escrevendo crianças e errando corpos. E não é mesmo meu aniversário. Eu pensei que o absoluto não pudesse dar a cabeça no meu circo. Para usar um impressionador de desculpa. Porém, é tão maluco. É... É... É um sósia, tem certeza? Tanto que eu amo um bom murder, meus clientes não. A verdadeira Dribble charma animais e faz puns. Puns horríveis. Não é isso. Alguém, eu vou usar meu direito de silêncio para evitar meu réu primário. Dribble são tão caros. Eu preciso mudar o circo. Mas eu ainda não posso deixar. Não sem Dribbles. Ele era uma estrela. Os clientes de cada cor e crede simplesmente adoraram ele. Eu preciso de ele de volta. E eu vou ensinar a pessoa que o encontra em amor, adoração e compensação adequada. O que você diz? Esse é o espírito, querido. E lembre-se... Eu não sei se eu quero que você cuide de mim não, velho. Eu não sei se eu quero que você cuide de mim não, velho. Eu tô muito bem, na verdade. Fique longe de preferência. Fique longe de preferência. Corte. Fique longe de preferência. Fique longe de preferência. Sentir. Está sete. Vestiga o circo. Big Wolf, tenha um trito, isso vai fazer melhor. Sim, eu tenho muitas coisas, apenas para você. Tchau, tchau agora, volte para o Papa. Esse cara tinha um ajudante, né? Ah, não, eu sei que tem ajudante. Amigo, você viu o palhacinho? Oh, Dribbles. Minha esposa está ameaçada. Esses dois estavam conversando desde a noite até a noite. Tão amigos que eles eram. Mas, eu tenho certeza que uma contribuição de uma aventura como você... ... iria... ... ela se apoiar? Eu acho que eu já doei para você, amigão. Tem um caminho aqui... Não, não é aqui. Esse aqui. Você viu alguma coisa aí, amigo? Por que você está aqui, hein? Estou mal cliente. Estou mal com o código de hidro. Estou mal com o trabalho. Estou mal com o trabalho. Um lugar seguro. Primeira performance, pelo menos. Amigo, eu acho que tem coisa aqui, hein? Você está escondendo alguma coisa de mim, mano. Um monte de porta aqui... Deixa o ladinho não trabalhar. Ih, eu estou sem ferramenta. O que mais eu não falei? O que mais eu não falei? Olá, Paty. Você pegou esses bachos como não era nada. É... incrível! Por que todo mundo fala que só tem discocês aqui, mano? Eu pensei que você era parte desse show, em primeiro lugar. Mas isso era real. Não tem nada para fazer um perigo fora de qualquer um. Mas o seu amigo é ótimo. Ok. Não tem nada para fazer um perigo. É um perigo, né? Ah... É um perigo, não é isso? É um perigo, não é isso? Aqui vai até o corpo do cara. Nota do Mega Empreendedor Popper Olá, Hatin Desculpa por te matar, mas Popper queria a mão deliciosa Muito amor, Popper Vou levar essa projeção a ele Matazana morta Caralho, só tem babaca nesse lugar Eu vou desistir de ajudar vocês What's up for discussion? Eu tenho os pensamentos dela para ter o que ela quer dizer Vamos ver, vai que ela sabe tudo o que eu preciso Isso ai Só o necessário Não quer não entender o comum? Você quer comprar face paint? Ah, não quero não Esse jeito deve saber alguma coisa Vem! Dribbles está morto Uma notícia maravilhosa Ele era o mais irritante Veja! A torre de maravilhosos é melhor do que qualquer clã Talvez esta vez O último brinco que eu ganhei era só lixo O seu pequeno mente Falei ver seu verdadeiro potencial Akabi te orgulha Você que se lasca Cadê o carinha lá? Popper E aí, maluco Por que você está vendendo mamão? Eu o encontrei no chão do clã Eu encontrei no chão do clã Falei um rato por isso e tudo É uma mão de uma de uma forma Com marcas artesanal É custa Muitas Muitas Claro que eu quero isso ai Mano Eu acredito que isso pertence a Pingo Eu preciso disso Sua apresentadora precisa disso Ela não vai me dar nem frana Ah, vai Ah, vai Certo Ah 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 Tudo bem Vão dizer Ah 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 Mas não diga ninguém que eu lhe dei para você de liberdade. Tem que proteger minha reputação como um duro negócio, senhor. Olá de novo, meu vicioso pequeno guerreiro. Qualquer sorte em encontrar Dribbles. Conseguiu o xarupingo ou parte dele pelo menos. Oh, meu Deus. A flecha de Dribbles está quase morta. O maluco estava vivendo quando ele foi hackado. Isso significa que esse trecho é mais desafiador. Toda-lhe, querido. Há mais de Dribbles para encontrar. Cara esquartejado, o cara está risado. Foda-se. 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 Foda-se óleo. Foda-se. 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 O cara que tem aqui não vende Posso voltar aqui depois também, não tem problema Sai por aqui Será que está trancado? Vou lá por aqui não É isso aí né, o negócio da Skyrim, esse tutorial aí mano? É isso aí né, o negócio da Skyrim, esse tutorial aí mano? Templo da mão espalmada Que caminho está antes de mim? Que caminho está antes de mim? Boa tarde senhora Parece que é um bom momento de falar O que você está dando uma gerada na cozinha? Onde aconteceu o ataque? Ele foi atacado na cozinha Ele tinha um autor privado lá Quem gostou da solitude? O cara comecei como um cavalo Um cavalo com um cavalo Normalmente foi suficiente para alimentar um pequeno Um cavalo lá Um cavalo lá Devemos ver o que faz isso Temos que faz isso Porta número um, porta número dois. Número um. O que é esse roguer aqui? O que é esse roguer aqui? Para assar o Nestor relata que estará se sentindo perto do seu dever. Veja a mudança para o equipamento dos refugiados. Eu adoraria desarmar skin. Deve ter coelho aqui. Vixe, vinte? Não vai dar não. Que não vai dar, velho! Que não vai dar essa porra! Sai de casa, golei pra caralho, porra! Nossa, tá trancada aí, não adianta nada. Precisa chamar a loja do Júri Júri, mano, então. Tempo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1 DR, 1399 DR, 1446 DR, 1485 DR, 1456 DR. Vou pegar a entrada para todos vocês, não tem nada. Aqui tem alguma coisa. Ritos para os falecidos. Livro de ritos da morte de um mato, essa página de transformação está especialmente amassada. Virão muitos de uma vez, ó veneradores atormentados, que vocês precisarão confortarem felizes e sem fé enquanto eles passam dessa vida para a próxima. Ou talvez de forma ainda mais desagradável poderão encarar os acordos humanibundos de um deus desgraçado. Há vidos para se safar do além do mundo que os aguarda. O deus flagelado nos concede muitos poderes, mas alterar a velocidade moral de uma alma é algo que não podemos modificar no leito da morte. Se alguém viver uma vida de pecado, sua alma está fadada a um lugar pecaminoso, independentemente de seus protestos finais. Entretanto, faria muito mais mal do que bem lhes contar sobre isso. E o mato não proíbe contar em verdades, não importa o que a sociedade polida considera o ato. Se isso poupar seus desgraçados moribundos de algum sofrimento em sua travessia, diga-lhes que o deus lamorioso os aguarda com um abraço protetor. Faça-os acreditarem, não importa o que a alma deles suporte nos rende tão além. Ela não se lembrará do corpo, então poupem-os pelo menos neste momento final de diversidades. Entendi como que eu abro essa bagaça aí, amigão. Suplica por distância. Uma suplica por descansos rabiscada às preces e um pouco deprimida, pedindo para ser liberada do serviço de um Mather pela duração de um descente, uma vez que está de luto por Padre Lorgan. Mas tá, então não dá para interagir. Não estou vendo nenhum botão escondido. Opa. Tem alguma coisa aí, gente. Isso pode ser um outro look. Ah, garotinha. Ah. Então deve ter outra. Hmm, o que é isso? Opa. É incrível em universo de RPG, como sempre um calabouço, um porão, termina numa caverna gigantesca, né? Tem um pessoalzinho aqui na frente, mas não sei as intenções deles, então deixa eu salvar o jogo. Tem um projeto, gente. Tem um projeto. Tem um projeto de pôr nosso novos, então, a gente vai ver que eu ia fazer uma faixa. Tem um projeto de pôr nosso! Tem um projeto de pôr nosso Please, por favor, o que eu sou? E aí tem um projeto de pôr nosso? É um projeto de pôr nosso, então, já vem um projeto. eu preciso ver o que está acontecendo tem ação 3 é para onde, amigão? mais um duplice não, não, não não, não não, não não, não não, não 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 eu sou a fúria, eu sou a morte e agora não 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 Carlac, pode bater aqui, tome crítico Chave florida Sem querer pegar tua missão aqui mano Eu não lembro de ter pegado essa daí não Aspirante Dolor é talentoso, embora descuidado A tag que ele descartou jaz em algum lugar das cavernas Embora não saiba bem onde Posso sentir o cheiro, a pavora miscarada das mortes causadas Perdura no ar após o ato Porque ele os deixa marinar primeiro Eles se quedam parados, fixos, estáticos, paralisados Enquanto o veneno enche seus corpos de chumbo E há apenas dois fatos a saber Eles vão morrer e não há nada que possa fazer a respeito Vamos olhar Desliga essa magia aqui Desliga essa magia aqui Desliga esse tamanho Enquanto tudo Quanto mais eu posso ir? Alguém estava arrangando esses corpos O que por? Tem mais Em sua canção Tá pesado ganhando esse caceta O negócio pesa 15 Agora deixa você passar item pra gente que não tá no seu grupo também Antes apareceu os três que estão comigo, agora aparecem todos Eu odeio fazer esse manejamento de peso de personagem Apesar de cimentar aqui, meu Deus, preguiça Tá pesado ainda Olha o que tá marcando aqui Investiga a cena do crime Tem pra ser investigado, subindo aqui Parece que essas pessoas tentaram se esconder nos túneis aqui Padre, não sucessivamente, isso tem que ser dito Padre Lorgan, reitor Yannis, eu suplico Se tiverem comido, sobrando nossos estômagos, um e uma noite, feito crês abatidos Cenouros, maçãs, por tanto, até cinturaram uma cebola Se for tudo que tiverem Viste Padre Lorganizinhos Cara, senhora sacerdotisa Essa carta foi escrita com uma carigrafia cuidadosa, porém errática de alguém que aprendeu a escrever recentemente Minha mãe disse que eu preciso dizer mais obrigada, então obrigada Obrigada por repreender aquela mulher malvada que ficava gritando aquelas coisas horríveis pra mim Já escrevi três vezes obrigada agora Quatro Então acho que a mamãe vai ficar feliz Mais uma coisa, você viu meu ursinho em algum lugar? Acho que deixei cair no meio da militaria Aí é foda Volto a aparecer uma missão, acho o ursinho Tuvem venenosa Tuvem venenosa Talvez eu preciso de mais poucas É, era pra dar um tiro de... De flechinha, na real É que pra casa também não tem nada, lá pra baixo mesmo Só um baú, não vai valer a pena O que é isso? Espera, espera, sobe Criadora silenciosa Criadora silenciosa Muito bem Deve ser onde o padre Logan foi apagado O que é isso? É algolon Não sei É algo... Não sei É algo melhor Não sei O que é isso? Eu estou curioso... O que é que a gente realmente está vindo? O que é isso? Tem algo bom aqui... Eu espero... O que é isso? Seja lá o que eu precisava encontrar, é lá dentro mesmo, essa senha do crime aí. Bom, como é que eu sei por aqui se tem uma espéria bloqueada? Você lá quem bloqueou o Romanford, né? Muito bem. Você que saiu e como é que bloqueou? Ok, então eles estão indo. Eu acho que eles estão indo. Eu não achei o que mais investigar aqui, tem uma estátua bizarra aqui no chão, dá para interagir com ela Eu não vou achar nunca isso Eu tinha acabado de entrar nesse lugar aqui, se não me engano Ah é, para investigar a cena do crime Eu tenho que investigar a cena do crime para caralho Não sei mais o que você quer de mim em jogo Será que você quer que eu fale com os mortos? O corpo não tem nada a dizer O corpo não responde O corpo não responde É Talvez o cara que eu queria falar comigo, esse zon aqui Ae, vambora Ae, vambora Ae, vambora Encontrei essa chave em formato de flor, para que ela serve? Flop house Dolors Secrets Ahn Para que vocês trabalham? Puta, é muita pergunta boa Para que vocês trabalham? Ae Caralho Aquela magia das diamantes da... Existiu no universo Onde está Dolor agora? Ae 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 Você matou o Padre Lurga? Não Não Dolor Ae 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 Acho que eu tenho só mais uma É... Quem é Dolor? Um Dwarf 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 Trigo Ficou Ficou Ae Ae Tá bom, tá bom Ajudou pra caralho Mas ele está pedindo para investigar a porra da cena do crime aqui, mano Ae 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 Um rastro de sangue correu do templo da mão espalmada para uma passagem secreta da caveira de cavernas próxima Devemos segui-lo para encontrar mais evidências Seguir o rastro de sangue então, hein? Será que alguém aqui fala comigo? Acho que ele só responde quando fica com a bordinha verde mesmo, senão nem adianta soltar esse skill Ae Aqui eu tinha visto que tem esse gás, né? Mas então volta para cá Vê se eu acho mais o rastro de sangue, porque pra mim o rastro de sangue é para lá E para lá não tem nada? Aqui ó, o rastro de sangue é aqui, aí termina aqui Não tem nada ali Aqui não vai nada Só se o rastro na verdade ele começa aqui nessa entrada de caverna Ah, tem pegadas aqui ó, peraí Ou são minhas pegadas? Não tem nada Esses pegadas onde a gente tá saindo, não tá entrando Peraí Então, se eu estivesse seguindo vindo daqui, o raso de sangue Vou virar pra cá Aí, depois, sei lá, pra cá Basicamente, o caminho de onde eu vim Aí, eu virei pra cá, porque eu já vim Hum... Deu um mano que estava aqui Encontrei intruso nos túneis, então foi bonito Deve querer saber da chave, amiga 1 Encontrei essa chave no porão, tem ideia que ela abre Parece que uma chave de sala, talvez Nada aqui, isso é por certeza Acho que o que eu pude encontrar ali, eu já peguei, mano Que porra é essa aqui, mano Olha, investigador Detetive O cara tem que ficar cheio, bagulho O cara tem que ficar defendendo um homem que matou a sua grande prece O evidência fala por si mesmo Brilgore matou o pai, Logan Então, seja isso por desculpa ou profana Deu-se com a mesma peda O casamento fechado, irmã Yanis Dar as circunstâncias, acho que o mato irá perdoar você, minha divindade faria E o que aconteceu aqui, afinal? E o que aconteceu aqui, afinal? Permita-me ajudar, meu Deus, solicitaria que eu ajudasse uma seguidora de Ilmater Onde posso encontrar o detetive Valeria? Alguma ideia do que devo procurar? Valeria nunca encontrou a arma de murder, então isso poderia ser um começo Qualquer coisa que desprova o ângulo de suicídio, refugiado e suicídio, realmente Eu realmente espero que você encontre algo Por todos os nossos motivos Ai, 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 vamos lá, né Zang detetive Interrogar esse maluco aqui, mano Zang! Nós deixamos mais fora de fora e mais bulgurians morrer Duke Stelme, Father Lorcan, não é coincidência Nós temos confiança aqui, Bill confiança em pessoas, não importa onde eles são Quem teve mais confiança do que o Father Lorcan? Como isso funcionou? Ah, ele foi assassinado, foi o que eu ouvi Exatamente Lorcan deixou um morto em nosso templo, por causa da sua compaixão de maluco Sua fé foi o morto Bill, eu te pedi, seja quieto Mesmo os pecadores recebem a graça do Ilmater E o Father Lorcan sabia disso Nós não escolhemos quem a gente Parece que seu Deus ficaria orgulhoso do Padre Lorcan Obrigado, estrangeiro Eu pego uma desculpa em saber que ele morreu em serviço do Ilmater E o seu serviço envolvendo proteger os absolutistas hereticos Ou talvez eu tenha perdido aquela surmão Certo, Bill Você parece uma pessoa gentil Nosso templo está aberto para você Seja bem Não é para nós, porque eu tenho medo Noviça O que morreu hoje Nosso padre Lorcan está morto morto O que houve, eu já sei o que houve O que houve, eu já sei o que houve O que houve, eu já sei o que houve O que houve, eu já sei o que houve Eu não quero falar Se não quer falar, por que que entrou no dialogo então, maldita O que houve, no nome do crime, tenha raiva Olha isso, tá tremendo tudo aqui mesmo O que é isso gente Oxi, deu nada terremoto, mano O que você lembra? Os preços vão abrir o templo de novo, vocês vão ver, são pessoas boas, pessoas santas Não, não era para clicar lá A gente dá para ir aqui por dentro Alguma coisa que eu nunca era Peguei um indiamar, ametista A amiga estava procurando Vou subir aqui, o que tem lá em cima? Ah, por aqui eu posso entregar sem ter a chave ali Opa Opa, opa, opa Sangues Esse colo parece familiar Esse gato é a Gael Cadê? Gato, coleira, onde mesmo? Acho que não é esse que ele está falando, que gato ele está falando? Ah, esse gato aqui Você percebeu que o trássimo guarda um rosto brilhante e um colo de letras em seus pés Um gato carteiro, foda-se Uga buga Acho que é mais fácil você sumir essa aqui, um Brauma, para nós O que você está fazendo aqui, bichaninha? O que você está fazendo aqui, bichaninha? Isso vai ser tudo, obrigado Pela aparência dessas cartas, pode se supor que você andou comendo pomo escorreio Não tem uma ideia de pensar Pigeonite é o meu segundo favorito Se a carne de pomba é sua segunda favorita, qual que é a primeira? Um salto brilhante Porra? É um salto muito grande de um pomb para um brilhante Eu acredito que você estava deixando, não é? Aí é foda, mano, calma aí, meu querido Aproveite esse banquete Obrigada Eu mais certamente vou Para que eu tenha o meu fio de um local de pomba Eu posso procurar mais interessante pastures Tem algumas lugares em cidade que eu gostaria de visitar Eu talvez tenha suçado alguns interessantes Eu mais gostaria de ter mais para o meu pomba Se eu encontrei algo interessante Eu talvez talvez seja capaz de barter Pode Para 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 Achei que ela queria comer os pomba É aquele sangue? Não 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 se preocupe Você deveria se preocupe o meu passo O gato comeu sua língua? Inspiração, foda-se Tem alguma coisa para ler aqui? Não Nossa, tem carta para caralho aqui, mano Carta sobre impostos Ah, está aqui no jogo Um cidadão consternado Um cidadão consternado tenta Clarificar sua situação econômica Para que seja taxado de acordo É um pesadelo de proporções épicas Que faria o contador chorar Ah, Brasil aí, né, amigo? Uma carta prolixo de um patricio balduriano Para um destinatário desconhecido Ela descreve de forma bem óbvia Como ambas as partes poderiam lucrar com uma guerra Para atenção exclusiva de Rohan, brilho do luar Olha, longe de mim que as genéias diretivas no Zenit Mas não dá para sair aceitando cada chegada sem me consultar primeiro Aquele frasco de ferro que você pegou na última remessa Era excepcionalmente valioso E agora perdemos os bantur... Van... Tampuros Como clientes para sempre Se você me avisar primeiro Talvez eu consiga resolver esse tipo de coisa Danzo E Danzo do Naruto? PS, tome cuidado com esse frasco de ferro Tinha alguma coisa nele Como se estivesse me olhando Muito esquisito Eita, caralho Tá, esse bagulho aqui Inquérito de remessa chefe dos correios Ah, essa é uma carta? Deixa eu clicar nessa carta aqui, mano Para atenção exclusiva de Rohan, brilho do luar Olha Rohan, vocês entarem da cidade sempre parecem ser muito profissionais Eu não consigo entender como a cela no repouso de Valken Consegue ser tão inútil Eu deveria ter recebido diversos itens dele faz dias Mas até agora nada Nem um peel Pode-se ver Se descobre alguma coisa As áreas não respondem mais as minhas correspondências Danzo É amigo, acho que é porque a carta dele foi comida Possivelmente Tá, vou entrar nesse negócio aqui então Que eu acho que é aqui que eu preciso vir Dá para descer aqui sem senha antes de quebrar tudo ou não é possível? Ai Vamos ver Pera licença Hummm Acho que aqui era só outro caminho para chegar nesse lugar, né? Para chegar nesse lugar, né? Já dou uma checa de escada aí Pera licença Infimaria Justiça endures Mesmo em sofrimento O que é isso? Pera de março? Pera de laranja? Fica rápido, eu não tenho todo dia É... É... A de cerveja humana tem me deixado com gases Tem bolhos demais É verdade Ai... Eu posso sentir isso Agora, se você me desculpe Eu tenho um prece alto morto para ver Tá bom, deixa eu falar com ele aqui então Não é consensível Não é consensível Padre morto, só até a página 2 O corpo vibra assim É... Como você morreu, onde você foi atacado Como você morreu, onde você foi atacada? Tunnel de do celérrim. Refuso O que você estava fazendo quando morreu? Hedindo com a 하ra De feitiço Por que você estava escondendo Brígore? Deve proteger Innocence, Ilmater's will. Onde você escondeu? Onde você escondeu? Com o resto... Quem matou você? Opa, bateu a história. Bateu a história, já sei quem é o cara. Quer dizer, não sei quem é, mas não sei o nome dele. Ok, ok, ok. Zang e Siassai, está tudo vapor aqui, mano. E aí, senhora, tem mais notícia aí, mano? Por favor, deixe-me bem. Eu tenho um monte de coisa para conseguir. Cara, eu acabei de falar que matou o cara e você está puta. Que isso, mano? Que isso mais difícil que ninguém sabia. O que atualizou aqui na missão? Investigue a pensão Fragos e encontre uma utilidade para a chave de flor. Tá. Onde é a pensão Fragos? Mano, por algum motivo tem gente do meu grupo longe pra caramba de mim, velho. Só está a Karlak aqui comigo. Por que vocês não desceram, mano? Têm que ser? Que é as pessoas que sigam. Olha, nós vamos lá. Vamos lá. Temos que continuar. Temos que continuar. Temos que continuar. Deve ter saído daqui por aqui, né? Na verdade por aqui. Deve ser por aqui, essa pensão aí. É, pra cá é a esquerda. O que é isso aqui, mano? Estou morto. Quem é Stelmane, mano? A gente até salvou a Juca, que vai dar porradaria, certeza. O que é isso aqui? A gente ainda não resolveu. A cidade guarda sob a escritura. Allah. Allah kind. Fascinating. Refugees. Boa tarde. Halt! Por ordem do Lord Gortash. Refugees não se permitem na cidade. Voltem. Ahn... Não é meu caso. Você tem a possibilidade de me suportar? Tenho. Certo. Artículo 30.1.5 do Conselho sobre medidas de guerra extraordinárias. Estou confiscando isso. A cidade te agradece pela sua contribuição. Seu nome? Meu nome é Margarida Urvalinda da Silva. Por que isso é uma opção, mano? Meu nome é Gromneer. Bem conhecido, cidadão. Seu parásite brilha. E, pelo conceito, você sente conexão. Resonância. Pelos infernos. O que é esse negócio? Eu sou um cidadão de cidadão. Aqui para servir o povo de Baldur's Gate. Em nome do Lord Enver Gortash. Portaço, destaque o seu negócio. Aham, olhos abertos, corpo ainda. Diante do vejo, uma presença despertada. Você está vendo. Você é conhecido. Uau! Minha motor, é quase... não sei... ...buzindo. Como é prestar atenção. As transgressões da sua partida são refletidas na sua espécie, como notificado pelos cúlteis, ela ouviu os sonhos dos goblins, ela viu os esclavos de Grimford, e os paredes de pedaços restos amados. A mensagem fala direto em sua mente, com uma voz como amado. Você está marcada por tratamento especial. Não é simplesmente um inimigo das pessoas, mas um inimigo do absoluto. Venha tranquilo. Ou morre. Eu falei que ia dar porrada ali, mas... Cara... Todo momento do jogador de RPG, em algum momento ele vai ser preso. Eu poderia aceitar a prisão agora tranquilamente. Mas eu não consegui ver a quantidade de gente que veio aqui, então eu vou lutar. Ah, tem muita gente, não é? Ah, essa marca vai atrapalhar, hein, velho? Ah, mas enfim... Nome venenosa... Nem todo mundo quer um humanoide aí na frente. Só porque vocês estão enchendo meu saco. Como vocês gostam de encher meu saco? Como diria Vegeta. Aqui... Deixa eu ver como é que são os seus negócios aí, amigão. Vulnerabilidade e dano elétrico. Bom saber disso. A hora de especializar. Leisel Vem até aqui, eu vou tentar tirar a arma dessa galera aí Pimba Segurou a arma no lugar De novo Pimba Ainda tá com a arma Poronhada Pimba, crítico Ataquista Desarmar de novo Pimba Agora caiu a arma E agora é isso aqui Pimba, caiu a arma também Isso fodeu Nada vai estar no meu caminho Tá, já que vocês tomam dano de elétrico Pior que eu só dou elétrico quando eu vou dar ataque de oportunidade Agora isso não tem como Mas eu sei que vocês vão ir pra cima alguma hora Isso é quase certeza Ou seja Guardiões espirituais Vocês tem resistência a algum tipo de dano? Não Então eu vou botar Radiante Vem até Ah é pra invocar a arma também Vem Vamos invocar um martelo Que esse bicho deve ter resistência a dano importante Caramba 4 Pronto Tomou Tomou ele Eita porra velho Que isso O cara bate em onda de choque Não é alvo múnico não Tá bom mano Pegar a circulação pra pegar a bagaça Tomou o dano da gordinha Errou Tomou Ele é brutíssimo velho Vamos começar a dar dano de choque nele e ele vai derreter Hum Ele é clara aqui Tirou minha concentração Um momento amigo Um momento amigo Um momento amigo Deve dar dano de choque nele Um momento amigo Um momento amigo Tá no meu caminho Estou acertando Da pra jogar uma criatura Ia ser pico, arremessar ele lá na pqp, mas... Rompe a alma De fato a alma dele parece ter sido rompida Eu to imóvel por causa da magia que tomei, então vai ter que ser flechinha Alvo encoberto por sombras, como assim? Alvo encoberto por sombras Alvo encoberto por sombras Alvo encoberto por sombras Alvo encoberto por sombras Vamos tomar dano de novo Colocar relâmpago Pimba Foi daquele vulnerável dano né Finalmente Espera ai Se eu andar aqui eu tomo ataque de oportunidade? Aqui eu já tomo Caralho Fica parado Será que da para dar um brandir nos dois aqui? Caralho Errou Como assim Caralho Eu pergunto se isso custa o custo Caralho Quem subiu de level? Subiu barulho de level up É Cara, dá um porradão mesmo Eu quero deixar todo mundo alinhado Porque o cara bate em linha reta Mesmo ele sendo vulnerável ele não estava muito dentro dessa porra não Não Com licença Meu turno TACTICAL 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 O cara vai explodir O cara não ironicamente vai explodir Às vezes a única forma de sair Eu quero saber que essa era uma opção Eu tenho isso Explode isso aqui Amigão Nossa Essa batalha foi um oferecimento de Michael Bay Por que que eu estou lutando de novo, mano? Calma aí, Jogo Eu estou morto Cadê o cara que vai atacar? Meu amigo Eu nem consigo encontrar o meu sangue Vamos acabar com isso O cara não acabou de ver o bicho explodindo ali Ele foi o guardião mais fugido que ele tinha E quer lutar comigo Ah, que bom que ele desceu, né? Para que você ficar em uma high ground quando você é arqueiro, não é mesmo? Império Não se perca Não se perca Ah Vá É hora de atacar E me aliviar Oi meu chapa Não se perca A sobrevivência é tudo que importa Se vocês deixarem agora, eu gostaria de subir de leve Não tenho tempo para a merda Entendido Ah, pronto Pegar o loot deles é roubar agora Os cara me atacou e pegar o loot é roubar É brincadeira, né? O gordinho ficou lá em cima de boa Caramba, que fita hein, velho Nosso gordinho ali acabou de explodir Caramba, velho Se a gente tivesse pelo menos um jeito de lutar Usando high ground, né, velho É infernal, boa Mas os cara me atacou porque eles servem o cara que eu estou caçando lá Estou exaustado É melhor encontrar algum lugar para campar em breve É hora de pressar em frente Banana podre Pô, esse martelo é muito bom, velho Mas a minha massa também é muito boa Enfim, level up Ahn, posso pegar mais um truque? Vou pegar esse aqui Quanta magias preparadas Hummm Esse gordinho da fé eu não gostei muito não Vou trocar, velho Silêncio é interessante Silêncio é interessante Dispersar o bem e o mal Também pode quebrar encantamentos que feitiço amedrontam ou possuem aliados Hummm Pode ser ult, muito situacional, mas pode ser ult Pode ser ult E dá para pegar mais uma também Santuário também pode ser ult O que eu ganho aqui? Esporos contagiosos Enquanto a entidade simbiótica estiver ativa você pode criar uma nuvem de esporos contagiosos Forma selvagem de lofossauros Forma selvagem de lofossauros Muito bom Esse daqui Ahn, você pegou a libertação, o que isso faz? Mas Libertado de qualquer atornamento deixe de ser afetado por leitidão de magia Existe terreno difícil Né Agora dominar fera é massa Tá Tá Manobra Puta, mais duas manobras? Faça uma grande curva com sua arma para atingir vários inimigos com o seu golpe Enrola esse dado de superioridade para causar dano Gaste um dado de superioridade para realizar um ataque em causa de um DDS de dano e possivelmente deixe o alvo prostado Despacito Obrigado pelo follow, seja bem vinda Empurrar o alvo, pode ser interessante Aí serve uma desvantagem atacar qualquer outra criatura, isso é bom também Deixar a cara prostado e deixar com desvantagem O que é isso? O que é isso? Presença intimidante Ameaça o inimigo e extingue um terrível medo nele Só eu resistir a esse efeito não poderá ser alvejado novamente e ter que fazer um descanso longo Não tem ninguém me deixando de descanso longo Mas ainda não tenho tanta coisa O que é isso? O que eu preciso ir é lá dentro da bagaça né? É brigar com todo mundo lá Ah, muita gente falando Até parece que estou em uma cidade Por que você não está de percepção? Que isso mano Quando eu entrei tinha uns bichos de aranha sinistro E vendo a quantidade de cadáver que tem aqui Isso aqui não vai ser diferente não Pera aí que eu já vim aqui mano Tem uma trilha de sangue aqui mano Foi antes que eu vi os gigantes que quer Que guarda o cheque Qual é o terremoto de novo? Eu acho que é o Elder Breen mano essa porra Eu acho que é o Elder Breen mano essa porra Assim, sei lá né É laser, porta de madeira para você mano Tem alguém que ele está aqui dentro? Devorador de madeira Cara, tem devorador de madeira em todo lugar mano Aviso o final, vamos ver esse aviso final aqui Uma vez exigindo que o boleiro pague sua dívida, se não pagar seus credores o expulsarão e tomarão um boinho Dormindo com fome de cérebro, ou seja, se eu falar com ele, o que vai acontecer? Antes de você, está o corpo inconsciente de um mind flayer, glistendo e rolando Um novo-não, não atendido, como fortalecido Não parece muito sorte Eu quero matar, mas eu não quero absorver o poder, mano Ataca antes que ela acorde, mano O que? Não! Eu tive um tempo tão pequeno Não adiantou de nada, apertar para atacar e desacordar Tá surpreso Agora, este é meu lugar feliz Não, não é um lugar feliz Você se transformou A criatura foi nela recentemente A sua mente ainda está fresa Você pode absorver seu potencial se você consegue ver Eu perguntei Desculpe profundo e mova E aí, Port, boa noite Eu achei que ia achar outra coisa aqui, mano, ao invés de um devorador de ventos O que você achou aí? Eu tenho suas mãos em tudo Galinha morta, reflexões de um babaco otário Vai ser a melhor coisa que a gente vai ler do jogo inteiro, certeza, mano Esse tom de manchada registra uma longa e árdua jornada Eu fui até Baldur's Gate por causa de uma promessa Eles vão te receber de braços abertos, disseram meus primos Todo mundo tem um lar na cidade Marchei por 17 dias 17 dias com bebês chorões e fedor de mijo 17 dias com lobos uivando e nos amontoando ao redor de fogueiras moribundas e aquele fedor É claro que não nos deixaram entrar na cidade quando demos as caras Nos empurraram para um acampamento cheio de gente que ou chora ou te despreza Cansei deles, cansei daquelas histórias tristes e de todo o féu de sua presença Se eu tiver que ficar preso do lado de fora da cidade, vou me aninhar num galinheiro Fé de menos que aquelas crianças cagadas e pedidas que se dizem meus primos O texto continua com a mesma mágoa É, acho que não deu muito certo, a galinha tá morta Mas nem sei lá do cara Tá sem notificação de inscrição? Não, mas se você não colocou pra compartilhar Não aparece Mas é pra tá aparecendo normal O que é isso aqui, mano? O churrasco de churrasco deve ser exterminado Nada mais E se nosso churrasco ainda não morrer, nós vamos ter o momento que atacamos Eu compartilho seu medo, mas não podemos construir planos e medo Tanto que até apareceu na notificação de Paula agora há pouco aí Então não devemos fazer nada, só esperar para o próximo caminho O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu perdi Tá, vamos dar um encontro aqui, mano Isso, encontro que é só aberto sim, top, mano Eu poderia ter que apalhar, mano Eu poderia ter que apalhar É um videogame mesmo Fala aí, galera, boa tarde, tudo bem Hum, posso te ajudar? Isso é um picnico privado Desculpa aí, senhora, meu instinto besteirol Ele falou mais alto, eu tinha que falar com vocês, mano Só queria dar uns parabéns aí pela iniciativa Tá porra, mano Que isso aqui, mano Gente, tá tudo bem? Gente, tá tudo bem? É, eu ia ajudar com uma corretinha monetária, hein Mas já que você não quer, não ajuda não, mano Será que é o cara das galinhas de novo? É o segundo galinheiro que tá com um monte de coisa morta Cara, não é atrapalhando Eu ia parabenizar o casal pela iniciativa, mano O jogo que ainda deu errado O que que tinha que comprar? O que deu? O que ia levar a mini? Eu não percebo você Eu tô assistindo a fala de loja, mano Eu não acho loja nesse jogo É a gente É a gente Precisa comprar gás ou poção ou qualquer coisa Engraçado que não é todo mundo do punho que me odeia, né? Porque eu já passei por um monte de cara do punho que eles não estão me atacando. Aqueles que me atacaram agora é do punho, né? Tem uma perna do circo? Mas se for na loja daquele kobold lá, aquela loja é uma bosta. O que acontece aqui, gente? Oh, deus. Não é outro protesta. Vá falar com o Nestor se quiser. Eu tenho bastante na minha mesa com esses gizinhos. Vê se eu acho daqui a pouco. Desbravando o mapa, vê o que eu acho mais aqui. Porque assim, eu não vou achar as partes do palhaço, tenho certeza, mas que eu procuro um guio. Também não vou deixar o que eu procurar, não é? Hmm... O que é isso? Olá, vaca. Quer dizer, olá, boi. Eu não sei o que é o próximo vídeo. Deixa eu falar com o boi aqui, mano. Boi estranho. Não. Incapável. Capaz do que, ô louco? Ah, é o mesmo boi dos Duvidos lá? Eu me lembro de você do setor dos Duvidos. Já está pronto para revelar seus segredos? Não é para você saber. É... Você é o boi que encontrei no santuário. Vocês estavam com muita fome e eu só vi vocês. E agora você tem comida. Amigão, você vai tomar aqui tudo, velho. Toma. Com orientação, sabedoria, situacional, lança da noite e orientação. Toma aí, ó. Pláu. Bem, vem perto. Sua mente para a minha. Que isso, mano? Que isso, cara? Que bom é esse, mano? Estão satisfeitos? Gente, eu não vou jogar mais, não. Não, tá louco. Mano, olha esse boi aí, cara. Se um boi é assim, velho, eu vou querer ver a mente do Elder Brain? Eu não quero mais jogar essa porra, não, mano. Que isso, mano? Pelos infernos, que que foi isso? Meu pequeno segredo. Ah, o que você é de verdade? O que quer que você seja, você vai se revelar agora. O que eu queria era um pouco de hay, um bom pincel, e um pincel, a vida simples, é isso que é muito para perguntar? Sim. O que é isso, mano? Que porra é essa, velho? O que é isso, velho? Gente, eu não sei o que é isso. De verdade, assim, toda a minha vida, eu nunca vi uma coisa tão estranha. Ah, ele solta ácido quando você bate nele, legal. Ele é imunido no necrógeno, a gente solta isso daqui. Ah, não, é uma palavra. Ah, eu vou acender. Eu não vou dar. Ainda estão no meu destino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não acredito que eu nunca vou olhar para um oxe o mesmo. Ajuda o Boi Diabólico na minha missão. É, matar ele é uma forma de ajudar, né, eu acho. Não posso acelerar. Eu deveria ter deseado viver em momentos mais interessantes. O oxe o Boi tem o final do jogo? Ah cara, por isso que ele mostrou ali, não dá para ficar com ele até o final do jogo não, mano. Tenho medo. Não dá para dar mole com esses caras não, mano. Qual a utilidade desse Boi, para ser sincero? Tem alguma? Deixa eu ir lá no negócio que eu tenho que ir rapidão, porque ele acaba que eu vou ter que sair, senão eu não vou ter que fazer nada. Tem que fazer um jantar rapidão ainda também. Com agricultores, Chris. O que nós vamos fazer na cidade? Estou bem certeza que eles vão precisar de um jantar rapidão, mano. O que? ah, ffeita! Pode falar, mano. Verão voltar o ser, para deixar o Boi vivo. exat Rockport better. . Eu não vou deixar nada acontecer com você Eu vou entrar aqui gente Será que a chave que eu peguei e abri essa porta? Hiper sensível luz do sol, nem vi o que tem aqui dentro, mas eu cheguei perto e apareceu isso Vem, abrime Vampiros, o que que é isso mano? Porra Amigo, você esta brigando com vampiros ai? Eu preciso encontrar um caminho em frente Mas o que acontece quando eles construem outra coisa para fazer isso? Ah, não é bom eu te dizer Eu falto não Oh, meu Deus. Eu estava em uma cidade certa. Bollocks! Nós estamos aventuristas, maldito! Os guardas de Brasileiros tiveram uma visita sobre a coronação. Não poderia realmente fazer a cabeça, nem o Taylor. Pai, seuu? Cante mais de bambina! É bom pra você! Por que o meu trono tem uma década de todos? A ver, eu não consigo acreditar que eu fui o seu templo. Não consigo acreditar que eu fui o templo, mas eu não consigo acreditar que eu fui o templo. Eu não consigo acreditar que eu fui o templo. Eu não consigo acreditar que eu fui o templo. Pai, o que você quer? Pronto. É... Viajante Gris, cara. Já achou o quarto que tem a chave que eu preciso, mano. Mano, pergunta sincera de Lorde D&D. Da onde saiu tanto Tiflin, velho? Porque assim, Tiflin pra mim parece um bicho que é um demônio. Da onde saiu tanto Tiflin? Que é um bagulho comum agora de andar por aí. Ah, não, Tiflin ali, é normal. É... Dá um desconto, suma essa trilha de Deus e acabou de morrer. Isso é desculpa por ser rúdido? Excluindo, gente. Vem de fora. Eles não me deixaram entrar. Escolhendo alguma tripa sobre... Minha sorte. E os mortos absolutos. Eu só queria sentar um minuto. Quais são os seus negócios? Deixe-me mostrar. Tá, ela vem de Gaswa. Gostei. É... Isso é a Daga? Eu não vou usar. Cruzamento de humano com o demônio. O pessoal percebeu que eles não eram fortes, que nem o demônio, nem o maligno. Então passou o senhor normal. Então tá todo mundo comendo o demônio por aí. Que beleza, hein? Esse pergaminho aqui, tô com um monte de pergaminho que eu não uso. E com certeza não vou sentir falta deles, porque eu não ia usar de qualquer jeito, então... Tá só fazendo peso. Normalmente eu uso pergaminho jogando RPG de mesa normal, mas assim... No Blobler's Gate eu não consigo usar. Talvez se eu tivesse jogando uma campanha que eu tô procurando só um personagem, eu usaria, mas... Sei lá, acho que o cara não vai ter mais dinheiro, né? Peraí. É. Tá, eu ainda não achei o quarto que eu preciso, velho. Tô procurando um assassino, um anão vestido de vermelho, exatamente como você. Que jeito direto pra gente acusar o cara. Ele é um de novo, não é um anão, né? Dá pra ver o tamanho da mão de gorila. É. É, só sabia, velho. Só fazia pelo menos, mano. Eu reconheço quem tem mão de gorila como eu, velho. Você não tem. Olá, cozinheira. Blobler, now. Você parece famosa. Eu tenho alguns vittles que vão te acusar. Ah, tô bem, senhora. Obrigado. Lá em cima, talvez. Mas eu vim lá de cima e não tinha nenhum quarto lá. Honestamente. Será que é esse daqui? Não. Pô, a chave que eu peguei não abre por nenhum, mano. Eu não sei o chuveirinho. Escute. É o chuveirinho. Aqui nós vamos. Achei o chuveirinho. Uma escada aqui, se não sei pra quê. Mano, eu não acho onde dá a chave, gente. Guarda-roupa, talvez. Ah, porra. O chuveirinho do chuveirinho é o chuveirinho. Interessante. Bilhete e machado de sangue. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Aqui. Duas mãos agora. Duas mãos, duas delas. Preciso de mais. Não basta. Deu me cobrir de glória. Me cobrir de sangue, mas... Gente, tem algum teste que você tem que passar aqui, mano. É esse mesmo, que eu precisava. Peraí. Muita coisa. Sangue... De quem? Até descobriu a origem do sangue. Vamos lá, né, velho. Puta aí, velho. Ah, tem quatro expiração. Vamos tentar de novo. Aí, sim. Pô, achei que tem uma coisa a mais. Eu ia olhar embaixo da cama, se eu pudesse. Puxar o corpo pra fora. Vamos puxar, foda-se. Fiona. Pera, tem uma Fiona lá embaixo. Chave da Fiona. Eu sei essa chuveira. É idêntica com a que eu vi. Tinha uma Fiona lá embaixo. Eu acho que ela não é baixo. Calma aí, calma aí. Muitos mistérios, mano. O que você estava fazendo quando morreu? Seguindo... Respostas. Quais respostas você procurava? Meu filho... Tinha um segredo. Um segredo mal. Um segredo mal. Qual era o segredo do seu filho? Tinha um homem... Lá, lentamente. Ele gostava. Quem era o próximo alvo do seu filho? Você fez um templo. Era o padre. Não viu... Exatamente. Quem é o seu filho matou? Eu. E... O corpo permanece silencio. Ele não sabe. O poder do seu reino seca. Você não pode perguntar mais perguntas. Ok. Não sei se isso ajudou o que eu precisava. Velino manchado de sangue. Respingos escuros de malrão avermelhado adoram esse pedaço de papel velino. Aqueles que desejam enfrentar o tribunal do Senhor do Horror e adentrar o templo de Baal devem eliminar os alvos dessa lista e fazer com que pareçam vítimas do culto da absoluta. Tem que pegar a mão de cada vítima com prova do santo-estato. Caminho em sangue aspirante. Tuquesa, Belino e Stelmane. Taverna, Canção Elfica, Cidade Baixa, Morta. Padre Lugar, Morto. Palhaço Pingo, Morto. Alexandre Florestan, Morto. Frank Pereira, Morto. Cora, Alto Fruto. Casa Grande, Perto da Gazeta, Boca de Baldur, Cidade Baixa. Eu tenho que achar esse cara aqui. Eu acho que ele tá indo na ordem, né? Eu tenho que achar esse Cora, Alto Fruto. Casa Grande, Perto da Gazeta, Boca de Baldur. Dá pra pegar isso? Aqui é a placa do templo. Esses túneis foram full de shape-shifters. O nome do padre Logan é escrito aqui também. O que você quer fazer? O que você quer? O que você quer dizer? Querta, meu Deus. work de ver. O que você quer? Vamos ver, vamos ver. É só um ganho! Ele é tão tão feliz! Estou aqui toda a turca volt para chegar lá? Ele não vai... Será que aqui abre a caixa que eu peguei? Não Ah, de novo o Rafael aqui mano Porra mil, sempre o Rafael né velho Em altas confusões Foi você Rafael Você vai estar com medo da princesa Cloplin Você não me ouvirá, diabo Eu vou fazer o que é que é necessário Vou lhe dar o que você quiser Há apenas uma coisa nesse mundo que eu desejo Você não tem e você nunca vai O Kithraque? O que é que ele fazer com esse diabo? Você tem que me ajudar, Rafael Por causa do meu povo O que é que é isso? Agora, vos Estes vizinhos ainda não conhecem Mas eles querem a mesma coisa que você faz E além de você Eles têm algo de valor Para oferecer em volta Lêzel Lêzel Talacma-gir O diabo O diabo mantém a chão Para liberar a gente O Githra O diabo 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 Pô, a ver... Que isso? Você acabou de me curar da larga com essa larga dos dedos? O Illithid não pode nos ouvir. Hã! O que é o encontro? Confio no Illithid mais que em você? Não sei, mas fala abertamente e me conta porque você me trouxe aqui. Eu te trouxe aqui porque eu sou verdadeiro de minha palavra e posso fazer todo esse negócio de Tadpole ir embora. O que significa que você e seus amigos bonitos podem ficar felizmente livres dos dedos. Deixe-nos falar plain. Eu admito, você me impressionou. Eu não sei se você chegaria tão longe. Mas não importa o quanto você chegaria, você ainda está no caminho para a ruína. Uma caminho que leva direto a uma confrontação com o cérebro. O melhor, você vai te matar e todo mundo em esta cidade. O melhor, você vai te assimilar e você não tem o suficiente de liberdade para até imaginar que você estivesse morto. Você tem o chão para destruir ela na palma de sua mão. Em uma forma de falar. Mas é o que está dentro da prisão que você precisa. Não o Illithid. O Gith. Eu posso te dar a possibilidade de separá-lo livre. Parla, o diabo. Nós estamos ouvindo. Por que eu iria libertar ele? Eu acho que você preferiria se apressar no Tentáculo do Emperor até o fim de seus dias. Orpheus é a sua única esperança de sobreviver este show horror sem se devolver em um Illithid. Para você, ele vai ser um amigo. Depois de tudo, você está em guerra com um cérebro mais velho. É só graça ao Imperador que eu ainda não morri. Não. Orpheus é a única razão por que você ainda está vivo. O Imperador está abusando do Gith por seus próprios endos. E ele está fazendo o mesmo para você. Você. Você é nada mais do que o diabo do Burden que vai transportá-lo para o Illithid. Um oxe requerá comida. E a ocasião de batalha para manter o movimento. Você é mais simples. A palavra do Imperador serve como caro e pão. Talvez seja verdade que Orpheus iria aliar com você contra o Illithid. Mas, se ele provar não-cooperativo no esporte, você pode ter que matá-lo. Esse aqui seria, tipo, meu último requisito... Meu último... Minha última carne na manga. Confiar nele. Nem foda que confio nele, mano. Encerramos aqui. Vou embora. Foda-se. Se tiver que acabar, que acabe, amigão. Eu já desiste com o Bidu. Eu quero que se losque. Se tiver que acabar, que acabe, amigão. Eu já desiste com o Bidu. Eu quero que se losque. Tchau, tchau.